Escreve-te numa palavra. Divertida. Tens algum nickname? Tenho. Girafas, frebona e por aí fora. Qual é o teu emoji preferido? O da menina assim. Tens algum talento escondido? Tenho. Sim, eu faço bolos deliciosos. Diz-me uma coisa que te irrite. Pessoas que mastigam de boca aberta. Verniz ou batom? Verniz. Cor de rosa ou vermelho? Vermelho é mais sexy. Contem-nos uma coisa que ninguém saiba. Eu sou a nova embaixadora da Maybelline New York em Portugal.